Um jovem identificado como Francisco Wellington, de 16 anos, desapareceu nas águas do Rio Igarassu, na região do Porto das Barcas, em Parnaíba. A vítima teria se afogado ao tentar a travessia do rio, na companhia de amigos. O menino falaram assim, ó, vambora, careca, atravessar. Ele ficou quietinho lá na dele, né, sem fazer nada, só ficar olhando. Aí ele não queria, aí depois o menino falou, vambora, careca, atravessar. Ele falou assim, vambora, eu tô esperando vocês. Aí foi, eles atravessaram, quando chegou lá no meio, ele não aguentou mais. Aí ele ficou dando com a mão, ei, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Aí foi, aí começou a afundar. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados. As buscas começaram menos de uma hora depois do incidente, mas a possibilidade de Wellington ser encontrado com vida é remota. A mãe do rapaz entrou em desespero ao chegar ao local da tragédia. Até o fechamento desta reportagem, o corpo de Wellington ainda não havia sido encontrado. Outros dois casos de morte violenta foram registrados poucas horas depois. No primeiro deles, a garota Thaisa Vieira Salustiano, de 12 anos, foi atropelada e morreu na hora. Na altura do quilômetro 8 da BR-343, entre Parnaíba e Luiz Correia. A vítima foi colhida por um caminhão, cujo motorista se evadiu logo depois do acidente. Segundo testemunhas, Thaisa tentava atravessar a rodovia e foi atingida ainda no acostamento. A outra morte foi um homicídio por arma de fogo. Um indivíduo, conhecido apenas como Papa Léguas, foi executado na porta de casa. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.